Boa tarde aí galera Vim aqui a mostrar o cachorro aqui que tá doente Por isso que eu não tô dando mais caçada Mas não tô, fui mais pro mato, né Fiquei, tipo, desanimado aí pra caçar agora, hein Porque as coisas acontecem, sei lá O cachorro, fui fumado com o cachorro, o carro bateu nele Quebrou a coluna dele aqui em cima Aqui embaixo, quer dizer, quebrou a coluna Aí não caminha mais, tá aqui Trouxe nos braços lá da estrada Aí todo dia tá com... É amanhã, é amanhã, faz sete dias Hoje tá com seis dias, aquele Aí eu não fui mais no mato não Tá com seis dias que eu não piso mais no mato Tá aí, Milo? Sim Cachorro novo Tá estragado Cachorro bonito, ó Peludo Peludão, bicho é É novinho, o cachorro é novo As presas dele É novo Minha mão tá surda de... Não sei se vocês conhecem, Baigão Mata bicheira Eu tava botando aqui assim, ó Porque eu não sei o que foi que furou ali Quando eu fui dar fé ali, já tava criando um bichinho ali já Eu fui, botei pra matar logo, pra ver Comprei remédio já pra ele Fui no veterinário Ele falou que ia pra me deixar ele mais ou menos 15 dias deitado aí Se eles se movimentarem, eu ia levar lá Não tem pra ver Pra ver o que é que ele me dizia Ele disse que se for a coluna mesmo Que eu disse pra ele que é a coluna Eu sei que é a coluna que eu já peguei ali E vi a coluna afastada Ele faz xixi, ó Se mija toda hora, ele se mija Sozinho Aí toda hora eu tenho que tá limpando A de banho dele não dá agora Ainda tá meio mohado aqui ainda Os pés ainda tá mohados ainda Aí Fui, dei banho nele, né Quando eu cheguei, dei banho nele Tá aí Se ele ficasse bom, era bom Ele ia ficar alegre demais, mas Não sei se ia ficar bom, não Fui lê Ele falou que era pra me ficar Uns 15 dias Aí prestei atenção nele Pra ver se ele ia conseguir semear Depois uns 15 dias pra não ralar ele lá Pra ver o que é que Que vai dar, né Mas apliquei remédio nele pra todo lado Apliquei vacina e já sondei Um remédio comprimido também pra ele Mas Tá na mão de Deus, né Por isso que eu não fui mais dar uma caçada no mato aí Meus amigos perguntando aí Por que que eu não vou mais no mato Não nos vídeos, não tem perguntando pra mim mesmo, né Aí eles assistem os vídeos Eles vão ver É, aí o cachorro tá aí Meio doentado Meio não, tá doente mesmo, né Sabe nem se dá pra caminhar Mas tá aí Tem um filote dele ali também Cachorro peludo, bonito Criou desde novinho Tá caindo pelo todo Por causa da batida Também ele tá meio fraco É um cachorrão bonito, peludo Novinho Cachorro esperto Aí não dava Volta perdida não Era Cinco minutos É uma carreira dele Cinco minutos É um tatuacoado Não demorava não Nunca pegou mais do que cinco minutos Pra acuar um tatu Vou mostrar os outros cachorros ali É por isso que eu não tô indo mais pro mato Porque ele Tem os outros cachorros aqui Mas só que são cachorros novinhos ainda Não tá nem no ponto aí De levar direito pro mato Tem dois grandes Aqui eu já levava já E dois novinhos eu já levava Só que dá muito trabalho Olha aí Olha aí esse cachorro Cachorro Virado o zezinho Aqui uns dias eu tô indo de novo pro mato Essa aqui é a mais brava de toda Essa aqui Pra pegar ela Tem aquele dor ali Aquele dor maiorzinho ali Que é Esse aqui E aquela outra ali São espertos nos matos Esses outros eu não leio ainda não Porque se levar Só pra morrer na estrada Que é ruim morar perto de De cidade De beira de estrada Porque qualquer cachorro Sai pra estrada de raiva E morre logo O povo não anda devagar também Só anda que nem doido Fica ruim Olha o filho dele aqui Cachorro anda com a toa Aí tem cachorro virado a gota Aqui uns dias nós estamos Novos no mato Santatu Pega Solta a tatu de novo Deixa embora Depois o cachorro Acorda de novo Solta de novo E vai O importante é a caçada Ele É isso aí É ruim de mal O cara tem um cachorro bom O cachorro morre A pessoa desanima Eu já tô até desanimado Nem morreu Mas já tô desanimado Do jeito que tá Aqui já tá praticamente Eu acho que ele não vai morrer Mas ele não morrer Eu vou ficar cuidando dele Até Enquanto eu te revivo Eu tô cuidando dele Enquanto ele te revivo Eu tô cuidando dele do mesmo jeito Eu crio desde novinho Criei na mamadeira É isso aí Vou ficar Deixando o vídeo por aqui Se eu for no mato Dar umas caçadas por aí Com os outros cachorros Eu posto o vídeo Os outros cachorros Ali já contatou Mas eu gostava de ir com isso aqui Não sei se é porque Eu tô acostumado De ir só com ele É isso aí galera Vou deixar o vídeo por aqui Boa tarde aí Todo mundo fica com Deus